emissoras do rádio. Próxima parada, estação, estação, entrevista. Nós vamos conversar agora com o coordenador estadual do grupo de atuação especial de repressão ao crime organizado, o GAECO, promotor de justiça, doutor Alexandre Reinaldo de Oliveira Graziottin, agradecer a sua assessoria Silvia e a nossa produção, a Morgana Fernandes, né? Que coloca essa pessoa também não não menos importante que todos que estão lutando contra a corrupção e estes supostos desvios, estas supostas irregularidades na compra desses duzentos respiradores e outras coisas mais. Doutor Alexandre, boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Adilson, boa tarde aos ouvintes da Rádio Menina. O que que dá pra falar pro nosso ouvinte da Menina FM de Balneário Camboriú do Litoral? Eu sei que o senhor conversou ontem, também tava acompanhando com o Luiz Carlos Tigrão no canal cem, mas a gente temos três programas de jornalismo forte aqui, o de manhã, meio-dia e o canal cem também, pra que todos os ouvintes saibam que o GAECO também está investigando e o que já dá pra ser anunciado aí em relação às investigações. isso? Então, Adilson, é, primeiro registrar, né, que essa investigação tá sendo efetuada pelo GAECO, em conjunto com a DEC e em conjunto com promotores da, assessores do Procurador-Geral de Justiça. Essa investigação teve início há pouco tempo, em função da reportagem da revista Intercept, eh, pelo menos no âmbito do Ministério Público e e rapidamente tivemos que avançar em função do dos fatos já estarem sendo noticiados. Eh, o que se apurou até o momento é efetivamente que equipamentos foram comprados com sobrepreço, eh, há uma expectativa de entrega de equipamentos que não são os que foram eh correspondentes ao que foram vendidos e um lucro exorbitante e nós estamos avaliando se houve lavagem de dinheiro e se houve a participação de agentes públicos eh no recebimento de valores indevidos. A princípio estava sob sigilo, agora se abriu também, né, com a citação de nomes, inclusive logo no início quando estava sob sigilo ainda essa investigação, nós tivemos o pedido de exoneração do ex-secretário Zeferino da Saúde, também já saiu o secretário da Casa Civil Douglas Borba, eh, o que que dá pra se dizer da participação do agente público até agora, doutor Alexandre? Então, eh, Adilson, os os elementos indiciários evidenciam que houve irregularidade no procedimento do estatório, evidenciam que eh teve sobrepreço e a gente tá analisando quem teve participação, né? Os indícios davam conta de que, eh, algumas pessoas podem ter contribuído para que a empresa se tornasse conhecida dos funcionários e alguém eh contribuiu com pagamento antecipado e que gerou esse possível prejuízo total pro estado de Santa Catarina, que pode eventualmente ser remediado, mas vai depender ainda de uma análise técnica que será efetuada nos equipamentos que a empresa alega que vai entregar. O que que dá pra se falar em relação a Venga Med, né? São dois sócios da Venga Med, também tivemos a participação do médico, um empresário e um advogado. A Venga Med, que que empresa é essa, doutor? Então, eh, a Venga Med é uma empresa de responsabilidade individual, então não não são sócios, ela tem uma sócia apenas, que teoricamente teriam dado procurações pra uma pessoa e o que está se apurando é se essa empresa não é apenas uma empresa de fachada é emitente de notas pra enfim, para fins de de engordo tributário. É o envolvimento das demais pessoas tem a ver justamente com as negociações eh com o estado e isso é que nós estamos apurando. Certo. A questão dos respiradores, né? Que a princípio foi superfaturado. Eh se fala em lucro de cerca de dezesseis milhões milhões com esse negócio aí para outras pessoas, é isso? Então, na verdade assim, eh ainda uma dúvida e a gente tá tentando apurar sobre qual qual seria o primeiro equipamento que a informação e o processo diria que o primeiro equipamento a ser entregue seria um respirador C-35, né? Que a gente ainda tá tentando apurar que equipamento seria esse, mas as especificações que constavam eh nesse equipamento, nessa proposta que foi efetivada, né? Eh são bem diferentes do que eh em tese estão alegando que a empresa vai entregar. Então, isso já dá uma diferença de preço grande. Então, assim, já havia a a a havia um lucro muito grande em cima do primeiro equipamento, o que eh com relação ao segundo se torna maior ainda que a questão então desses valores de dezesseis milhões e meio. E o hospital de campanha, também há uma investigação do CAECO em cima do hospital que não saiu também, doutor? Eh na verdade eh essas investigações vinculadas a área de saúde estão sendo realizadas eh pela promotoria de justiça da vizésima sexta promotoria da moralidade, a questão dos inquéritos civis por lá e quando se avalia que isso pode chegar ao crime também eh pode contar com a participação da força tarefa que foi criada da ECO, daí que promotou isso. Eh prematuro de falar qualquer coisa em função disso está ainda eh sob sigilo. Agora também foi anunciado, né? Através do prefeito Jean da cidade de Florianópolis também a desistência em relação a empresa do meu vale responsável por fornecer o cartão pré-pago de vale alimentação para os alunos do ensino municipal e autônomos durante essa pandemia, né? Então tudo relacionado a pandemia, tem que ficar de ficar muito atento, infelizmente a gente tem que tá noticiando, vocês tem que estar investigando uma situação de caos na saúde que é do mundo inteiro, mas a gente se atém aqui o nosso estado também, em que algumas pessoas acabam querendo direcionar pra outro lado, né? É, porque exatamente nesse momento eh eh a a questão do mercado, a a necessidade de que esses equipamentos sejam adquiridos por todos os países, por todos os estados, faz com que obviamente o a a demanda exija um preço maior, né? Eh mas as pessoas estão querendo ganhar em cima da da desgraça, ganhar em cima de um momento tão triste para a sociedade mundial no caso. Doutor eh Alexandre, onde está os trinta e trinta e três milhões? Eh isso é digamos assim, parte disso foi aprendido, está em em bloqueado onze milhões e alguma coisa eh em função do uso da empresa desses valores pra adquirir outras outras situações e possivelmente enganar outros órgãos públicos, né? Na os outros vinte e dois milhões, né? O que nós estamos analisando, se vai ser entregue alguma coisa, vai ter, então eh tem que avaliar os custos de que foi o que vai ser entregue, pra gente avaliar depois se eh o prejuízo foi nessa casa de vinte e dois milhões ou se vai ser um pouco reduzido. Com o material apreendido, as investigações feitas, obviamente, abertura de inquérito e tudo mais, alguém pode ser preso? Alguém vai ser preso? Na verdade, eh as investigações estão agora no momento de análise do material que foi coletado durante as buscas e apreensão e depois dessa análise, depois de da avaliação e da validação das provas é que vai se pensar quais são os próximos passos. Dizer que pode haver prisões, eu acho que é é prematuro falar, eh mas enfim, o que buscamos é o é o elemento da verdade, da prova para eh conseguimos entrar e a ajuizar a ação penal eh correspondente. Coordenador estadual do grupo de atuação especial e repressão ao crime organizado, o GAECO, promotor de justiça, doutor Alexandre Reinaldo de Oliveira Graziotin. Mais uma vez agradecemos ao senhor, a sua assessoria, parabéns pelo trabalho do de toda a equipe aí, de todos os envolvidos policiais, enfim, e que venha a tona, que se esclareça tudo, que é isso que a comunidade merece, saber a verdade do que aconteceu e que se houver os culpados que sejam punidos perante a lei. Essa exatamente é a nossa missão. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado e um abraço a todos e ao amigo Adilson.